O Brasil foi eleito como o melhor destino para o turismo de aventura do mundo por um ranking internacional. A pesquisa do US News and World Report contemplou a avaliação de 17 mil pessoas. Ao todo, foram listrados 89 países pelos participantes e divididos em 10 subcategorias, como aventura, influência cultural, empreendedorismo, qualidade de vida, propósito social e outras. O Brasil ficou em primeiro lugar na subcategoria aventura, seguido por Itália e Grécia. O turismo de aventura faz parte dos investimentos da Embratur para o futuro. Em 2023, um acordo foi assinado com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura com o objetivo de promover e fortalecer este setor do mercado no cenário nacional.